A denúncia desta feita vem aqui deste local onde nós estamos, Avenida Adolino Bedim. Mas a problemática existe na verdade aqui, nesta rua, na verdade um beco sem saída, que é a rua Montevidéu, no Jardim América. As moradoras daqui acionou a nossa equipe porque segundo elas, quando chove isso aqui, vira um verdadeiro lagoão, uma verdadeira piscina de ramos. Isso aqui fica tudo cheio d'água. Por quê? Porque é uma baixada. E a única boca de lobo que tem aqui nesta rua é exatamente essa aqui, no início da via. Então aquela parte lá de trás, quer ver? A gente vai mostrar aqui, aquela parte lá de trás, onde está aquele carro estacionado lá, com aquele muro, não tem para onde a água sair. E aqui fica tudo alagado, a ponto de, às vezes, a água entrar nas residências. E essas moradoras que nos acionou até aqui, elas dizem que já procurou a administração pública, já procurou o secretário de obras, vieram aqui uma vez, há muitos anos atrás, e fizeram um serviço que não resolveu nada. colocar um cimento aí na borda do meio fio, o que trouxe, na verdade, para elas mais problemas. E aí elas, indignadas, pedem para que alguém da administração pública, em especial da Secretaria de Obras, venha dar uma olhada nessa situação. Inclusive, elas chegaram a relatar que até mesmo quando elas lavam as suas calçadas, a água fica impulsada. E aí, com a idade que tem, em especial, duas senhoras que moram aqui, elas não conseguem levar a água, rua acima, lá para dentro do bueiro. Tanto é que nós conversamos com as duas, e elas falaram a respeito deste descaso. Eu não posso, quando eu levo, eu não aguento, me dói demais, e ela não consegue. Aqui vira um verdadeiro lamaceiro. Aqui, quando é na chuvarada, isso daqui fede. Sempre cheio de água. Sempre cheio, né? Sempre cheio de água. Aí você não consegue levar até lá na Boca de Lobo, lá em cima, onde que fizeram? Lá em cima, a rua desce. É, né? E aí, aqui, com o muro ali no final, ali... Não, não tem condições. Não tem para onde sair a água. Não, não tem, não tem. É parar ali e feder ali. Como é que é, dona? É parar ali a água e feder ali. A fedentina é grande também. Mas, demais, demais. Doze anos que a senhora está aqui, sempre foi isso. Doze anos, sempre é essa mesma coisa. Mas vocês já chamaram o pessoal para vir dar uma olhada, ou ninguém vem? Já veio, gente, só que se é para eu dizer, quem veio, eu não lembro. Ah, mas veio gente olhar, ah, vamos resolver, vamos resolver. Mas, até hoje, não foi resolvido. Foi feito esse pouquinho aqui, assim, mas não resolveu. Em situação, pode falar. Isso aqui, ô Joca, não resolve. O que eles fizeram aqui foi serviço porco. Botaram cimento para tentar minimizar. Aí, ali naquele buraco daquele senhor lá, ali, lá, fica cheio de água. Meu Deus do céu. E vocês estavam falando que a água chega a entrar nas residências aqui? Ó, se deixar... Entra. Entra. E aí vocês têm que ficar com vassoura, com roda? A gente tem que tirar. Quando você lava a calçada, pode ser na seca, você tem que tirar e levar para lá. Mas as costas velhas não aguentam. Não aguentam, né? E agora com o rinho, problema, infecção, infeccionado o rinho esquerdo. Aí complicou tudo. Aí complicou tudo, menino. Você espera que alguma coisa seja feita, né, dona? Esperamos, né? Porque eu estou com problema em saúde. Eu fiz cirurgia do coração. Foi proibido fazer força. Eu tomo nove tipos de remédio já faz cinco anos, desde que eu operei. Pronto. E aí tem... Não tem como limpar ali, não tem. Aí vocês estão vendo? São duas pessoas idosas que não aguentam mais conviver com tanto descaso aqui na rua Montevidéu, no Jardim América. Uma rua que não tem saída. E quando chove, tudo aqui fica alagado. Porque se vocês observarem, aqui é uma descida. E o bueiro está lá na esquina. Uma situação que precisa ser vista urgentemente pela administração pública dessa cidade. As imagens são de Michel Mordes. Eu sou o Joca de Souza. Seja qual for a sua denúncia, o seu problema, me chama que eu vou para a TV Cidade Verde. Esperamos, esperamos. Podia fazer uma boca de lobo aqui, então, ó. Verdade. Não é não? Só que também não adianta só se fazer ela mais pro meio, ó.